Augusto Paine é jornalista e tradutor formado pela UFSM e com doutorado pela Universidade Bauhaus, situada em Weimar, Alemanha. É assim que pronuncia? Que bom, eu não falo alemão, mas vamos lá. Como resultado de seu doutorado na Alemanha, o Augusto escreveu Die Comic Reportage, ou reportagem em quadrinhos. Aliás, o tema Jornalismo em Quadrinhos compõe sua carreira como pesquisador, escritor e produtor cultural, tendo ele organizado o primeiro e o segundo encontro internacional de jornalismo em quadrinhos. Aqui no Brasil, o Augusto lançou recentemente seu primeiro livro em português, também sobre a temática dos quadrinhos jornalísticos, um manual que guia o leitor pelos seus principais passos para se escrever uma reportagem em quadrinhos. O nome da obra é Pequeno Manual de Reportagem em Quadrinhos, publicado pela Arquipélago. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, que o pessoal para a gente é bom dia. Augusto, obrigada, viu? Se quiser começar se apresentando para a gente, já deu uma leve aqui, né, falando como que surgiu o quadrinho jornalístico na sua vida, pesquisa. Então tá, não, obrigado, é um prazer, eu adoro falar especialmente sobre jornalismo em quadrinhos, e melhor ainda com gente que conhece o tema, que trabalha com o tema, então é... E não tem que explicar, né, assim, tipo, o que é o jornalismo em quadrinhos, não é para criança, sabe? Então é muito bom poder falar assim, né? Na verdade, eu descobri o tema na faculdade, eu me formei em 2007, então eu comecei a trabalhar com isso no último ano da graduação, escrevi uma monografia sobre isso, e na época eu tinha um blog de quadrinhos chamado Cabrum, que tinha alguma repercussão, assim, para divulgar ideias sobre quadrinhos, né, tinha uma certa, um certo conhecimento, uma certa ressonância, assim, e eu até tinha uma série sobre pesquisadores que estavam fazendo trabalhos sobre jornalismo em quadrinhos no Brasil. Então já tinha naquela época muita gente fazendo, tinha até algumas revistas, eu acho que no Rio Grande do Norte, por exemplo, tinha uma revista que era feita lá, se não me engano, chama 14, então eu segui trabalhando com o tema depois de faculdade, né, meio que me mantive, o tema da minha monografia foi um tema que eu segui trabalhando. Organizei esses encontros no Instituto Guedes, aí surgiu a possibilidade de fazer reportagens, né, uma das minhas primeiras reportagens em quadrinhos que está nesse livro, eu fiz com a desenhista Ana Luísa Kruller, aqui em Porto Alegre, para a revista contínua. Na verdade, a gente foi para Caxias do Sul, que é uma cidade ali perto, mas foi para a revista contínua do Itaú Cultural. E aí eu segui trabalhando com o tema, em algum momento, naturalmente surgiu a possibilidade de fazer um doutorado, aí eu tenho outra parte da minha carreira, que é essa conexão com a Alemanha, né, e aí foi a chance que eu tinha de fazer um doutorado na Alemanha, juntando e pensando assim, bom, já que eu trabalho há tanto tempo com esse tema, por que não fazer uma pesa sobre isso, né? Tipo, em algum momento eu achei, em algum momento eu pararia de trabalhar com o tema, mas não, mas eu gosto do tema, né, eu vou fazer o quê? Se a gente acha um tema que a gente consegue levar a ele por tantos tempos, por que não, né? Então foi isso, eu fui para a Alemanha fazer o doutorado na Bauhaus, né, e aí depois eu trabalhei no centro literário lá, e continuo hoje trabalhando também com a Alemanha. Fiquei oito anos lá e voltei faz dois anos, né? Só que eu vou de vez em quando lá para fazer eventos, e enfim, a tese é uma tese, é um processo longo, complicado também, mas depois de finalizar, depois de defendida, eu consegui editar ela para uma editora, daí essa é a tese que você falou aqui, é um link de 300 páginas, parece muito, mas na verdade é uma... A gente tirou alguns capítulos, eu e o editor, a gente decidiu tirar alguns capítulos da tese e focou no que era de reportagem em quadrinhos mesmo, né? E aí teve todo um trabalho de mexer no texto de novo, passar por revisões e tal. E a história do livro, esse que você tem do lado aí, é o seguinte, quando a gente trabalhou nesse livro, o editor, que é de uma... Ele tem uma editora científica, né, que trabalha quadrinhos, pesquisa... Publica pesquisas de quadrinhos, pesquisas de literatura comparada também, e ele tinha gostado muito do anexo que tinha na tese, que era um relato de uma oficina que eu participei. Eu achei, ele falou assim, vamos fazer um livro menor falando sobre a prática, né? E foi mais ou menos por aí, e colocando alguns trabalhos que eu fiz, né? Foi mais ou menos a partir daí que começou, e no verão, no último verão eu escrevi, daí finalmente botei no papel, inicialmente em alemão, aquele alemão assim meio rústico, porque eu falo alemão, mas não é a minha língua materna, né? Então, mas eu pensei, ah, já que vai ser alemão, já que a tese vai ser alemão também. E aí, nesse meio tempo, eu tentei publicar esse livro aqui por editoras brasileiras, né? Mas como eu falei, é um livro teórico, é uma tese, querendo ou não, ainda é uma tese, apesar de que eu escrevo em uma linguagem mais acessível, mas é uma tese, tem 300 páginas, e as editoras achavam também que eu faria a tradução, porque eu me escrevi, mas eu... Sabe como é que é? Eu não aguento mais olhar esse livro, porque é a minha tese, porque eu tive que editar depois ele para um livro, eu não consegui imaginar traduzindo ele, eu teria que alguém fazer para mim, e eu só supervisionar, né? E aí eu comentei com a editora Arquipélago que eu estava fazendo um segundo livro, que era mais prático, e aí a editora comprou muita ideia, né? E que eu achei bem legal o livro, ficou lindíssimo. Aí eu traduzi, claro, mas aí é um texto novo, eu retraduzi, escrevi em alemão, mas aí traduzi em português. Mas houve um processo editorial bem legal também, de acompanhamento editorial, que a Débora, que o nome dela está aí também, que fez a parte da preparação, da coordenação editorial, o nome, né? A Débora Sander, ela teve uma ideia, tira um texto do inbox, bota um texto corrido, sabe? E aí eu já estava bem satisfeito com o resultado, ainda eles contrataram uma empresa para fazer um projeto gráfico, né? Então, algumas coisas que eu tinha, que eram ideias minhas, viraram coisas melhores ainda, né? Tipo, a ideia de pegar essa anotação da Ana, a maneira como eles circularam o trecho, sabe? Ou às vezes tem partes... Marcaram, né? Tem umas chavinhas, é muito legal. Parece que tem uma mistura, né? Híbrido de manuscrito com a parte impressa. É, pegou muito a linguagem, uma ideia meio que eu pensei, mas não teria chegado a esse resultado. Eles pegaram, assim, digamos, o cerno do livro e transformaram visualmente em algo muito legal. Então, eu fiquei muito, muito orgulhoso desse livro. E a capa aqui do Nick Neves, que também é um amigo meu que é brasileiro, que mora em Berlim, está sempre dentro de Berlim e o Brasil, e ele faz capas para a Companhia das Letras, para toda a vida. Eu pedi para ele, agora você vai fazer para mim, porque a capa desse outro livro aqui foi uma outra amiga lá de Berlim que eu pedi para fazer, né? Que eu só mostrei para você que ele... O desenho não é inocente, ele tem a ver com o conteúdo da tese, né? Aqui a gente mostra uma desenhista desenhando uma situação de uma demonstração, né? Por quê? Porque um dos argumentos... Daqui a pouco eu vou mostrar do outro lado. Um dos argumentos é que, assim, eu quero entender quando que é útil usar quadrinhos para fazer jornalismo, né? Em algumas situações é a melhor opção, não é sempre, mas às vezes é até a melhor opção. Numa demonstração, por exemplo, tem desenhistas que sentam lá e ficam fazendo desenhos sobre isso, você consegue registrar uma cena, né? Você consegue registrar a passagem do tempo. Quando você faz uma foto, às vezes tem essa disputa, depois demonstrações para a quantidade de manifestantes, quem foi violento ou não, e aí a foto, que é a do instante, pode demarcar quem é o vilão, quem é a pessoa boa ali, se tinha muita gente, se não tinha, sabe? Porque a gente fica muito fiel àquele instante, né? E desenhando você tem a possibilidade de recriar uma cena. E aí do outro lado, ela se desenhou aqui, na verdade não se desenhou, ela desenhou uma desenhista, eu não sei se é para ver bem, mas pessoas vêm falar com ela. E aí esse é um dos argumentos também do livro, que no jornalismo às vezes a gente tem muita dificuldade de conseguir fontes para determinados temas, e várias desenhistas têm trazido essa experiência de que eles começam a desenhar num local, assim, e as pessoas se aproximam com curiosidade, e a partir daí isso abre portas para outras possibilidades de conversa, de entrevista, né? Então, o cerne, assim, da minha questão é de que forma os quadrinhos podem ser úteis para o jornalismo, de uma maneira, assim, o meu interesse é jornalístico mesmo, né? Então, assim, entender, já que existe analismo em quadrinhos, não tem a ver com ser legal, com ser divertido, não, vamos estudar mesmo, vamos entender o que pode ser bom mesmo, o que pode melhorar a prática do jornalismo, e onde também há limitações, onde o quadrinho talvez não seja a melhor opção. Você falou sobre as melhores que tem, né, situações que são melhores de se utilizar o jornalismo em quadrinhos, aí você falou sobre as manifestações, quais outras situações você poderia dizer para a gente, assim, que seria bom de se abordar numa matéria, numa reportagem em quadrinhos, e que talvez tenha, seja uma linguagem mais interessante de se utilizar nessas circunstâncias? Eu acho, assim, tem inúmeras situações, mas eu acho que o que geralmente é usado sem critérios, né, achar, ah, vamos fazer em quadrinhos e não sabe muito por quê. Muita gente alega que é para facilitar um tema, né, o entendimento de um tema, deixar mais lúdico, existe um termo também muito usado para isso. Só que a linguagem dos quadrinhos em si pode ser usada para tudo, você pode fazer quadrinhos poéticos, você pode fazer histórias muito densas e difíceis de ler em quadrinhos, né, então eu acho que você pode usar quadrinhos de uma maneira facilitadora, mas para determinados temas, se você tem um tema muito complexo de, sabe, como se fosse um infográfico, aí você faz a linguagem visual para facilitar. Por outro lado, se você tem um tema que é difícil de trabalhar, porque ele é muito duro, por exemplo, você vai mostrar cenas de violência, aí você desenha isso e usa a linguagem dos quadrinhos, o espaço entre os quadros para deixar implícito coisas que você não precisa mostrar exatamente. Então você está usando a linguagem dos quadrinhos aí não para facilitar, mas para proteger a identidade de pessoas que são acusadas de algo, que são vítimas de violência, passaram por algum tipo de violência, você pode usar essa linguagem dos quadrinhos para ser sutil e respeitar a exposição da vítima, que de outra maneira, com fotografia, poderia ficar muito mais exposta, né. E também temas que eu acho que me entregar são temas ligados à memória, porque quando você usa fotografia, geralmente a gente está tratando de temas atuais, assim, né. E aí você vai tratar de um tema muito antigo, se você tiver fotos antigas, é uma coisa que o Joe Sacco até costuma dizer, você usar fotos, você dá a impressão que aquilo ali aconteceu há muito tempo, e ele gosta de desenhar porque isso mostra um pouco a repercussão daqueles acontecimentos hoje, atualmente, sabe. Então se ele vai lá para Gaza, pesquisar sobre um massacre que aconteceu, ele vai desenhar porque é agora, ele estava pesquisando o acontecimento do ano passado, mas ele estava pesquisando como isso reverbera hoje, né. Então tem inúmeras situações, assim, que às vezes até parecem contraditórias, né, você pode usar quadrinho para complicar, você pode usar quadrinho para simplificar, mas que tem a ver também um pouco com o plano geral da pauta, qual é o tema que você quer abordar, qual que você, de que maneira você quer tratar isso, né. Um exemplo, assim, que eu tenho no livro que é de uma, duas desenhistas da Suíça, numa publicação de reuniando reportagens, eles chamam de ensaios visuais, mas na prática são reportagens. e eles, e era na revista duas, quase na sequência, uma faz um trabalho sobre autópsias, e aí ela usa um desenho, assim, bem enxapado, assim, sabe, porque é só para ter uma certa distância estética, se você vê um corpo humano, uma foto do corpo humano, talvez você nem abre aquele negócio, porque não sabe, não tem estômago para ver isso, mas como é desenhado, aí você tem uma certa, ah, eu consigo ver, né, está de bom, eu estou vendo se eu acho aqui a imagem, e, eu acho que está bem pequeno, mas está no primeiro livro aqui, aqui é o desenho de uma autópsia, tá, e você consegue ler sobre o procedimento, porque esse tipo de cor facilita, mas a outra imagem, aqui, é sobre consumo de carne, e aí a desenha se usou aquarelas vivas, assim, para demonstrar o sangue, para, entendeu, é o mesmo estilo do desenho, não é tanto a linguagem, o mesmo estilo do desenho vai entrar em consonância com a pauta, se você quer chocar, você bota uma aquarela forte, se você quer amenizar, você cria uma camada de proteção, né, nesse livro aqui, você fala disso também, né, que é importante que o jornalista, se ele for fazer parceria com algum desenhista, né, caso ele não seja o próprio desenhista, né, importante, né, ter essa noção de qual estilo que ele busca, que vai ser totalmente, tem tudo a ver também com como vai contar essa história. Eu acho importante, assim, o que eu quis muito no livro é colocar ideias para debate, né, porque eu acho que muitos trabalhos de jornalismo em quadrinhos não são feitos de uma maneira muito refletida, e alguns são muito bons mesmo assim, mas poderia gerar um pouco mais de organização, assim, como, por exemplo, essa questão que eu trago no livro, de que é um livro sobre reportagem em quadrinhos, não é um livro sobre notícia em quadrinhos, não é um livro sobre entrevista em quadrinhos, e foi uma coisa que eu demorei, eu mesmo demorei muito tempo para entender, apesar que outras pessoas também falam sobre isso, que é da gente não encarar mais o jornalismo em quadrinhos como um gênero, né, um gênero, não, o jornalismo em quadrinhos é uma modalidade do jornalismo, como é jornalismo televisivo, rádio jornalismo, né, e a gente não confunde na prática de área do jornalismo, jornalismo com reportagem, reportagem, bom, reportagem também pode ser o ato de ir para a rua e tal, para fazer uma entrevista, mas o gênero reportagem, ele é um gênero com características muito distintas do gênero notícia e do gênero da entrevista, do gênero da coluna, por exemplo, não, gêneros opinativos, né, e eu acho que quando a gente começa a fazer essa distinção, fica até mais fácil entender de que forma o quadrinho pode ser útil, né, então, por exemplo, vamos fazer reportagem em quadrinhos, é fundamental, é para a rua, você tem que entrevistar as pessoas, porque reportagem no jornalismo é isso, você não vai fazer uma reportagem, assim, a reportagem é clássica, né, você vai fazer uma reportagem por telefone, ou se fizer, você vai ficar mais sem graça possível, assim, né, reportagem também com a percepção da pessoa, e reportagem por isso mesmo já é associada bastante com subjetividade, mas eu diria mais, assim, com sensibilidade e com narrativa, né, porque uma reportagem também tem que ter uma certa estrutura narrativa, uma reportagem não é como uma notícia que é um esquema fechado, assim, então, a melhor coisa é fazer isso em quadrinhos, porque aí você tem, não para todos os temas, mas você tem a questão da visualidade, você tem a sensibilidade, você tem o estilo da pessoa, que também vai demarcar bem o estilo de desenho, né, só que as pessoas não podem esquecer que tem que ir para a rua, né, que tem que ir para esse confrontamento com a realidade, e que não basta, por exemplo, se eu sou jornalista, eu faço a apuração sozinho e depois entrego para o desenhista, vai lá, desenha, aí não é, aí é jornalismo ilustrado, não é uma reportagem em quadrinhos, então é mais ou menos por aí. Você é jornalista também, né? É, na verdade, eu fiz três anos de jornalismo e não me formei em jornalismo, era para eu estar formada em jornalismo, mas eu trabalho com jornalismo em quadrinhos, né, desde então. Então, eu trabalhei com reportagem em redações por muito tempo, mas não sou formada em jornalismo e ainda trabalho. Mas é jornalista e o ponto, acho que é um ponto importante também para mim, porque eu sou jornalista, assim, terminei a faculdade e tenho muito orgulho se eu sou jornalista, eu gosto de ser jornalista. E aí parece que há muito debate, assim, sobre a pessoa, precisa ter diploma ou não, porque muita gente trabalha com jornalismo, não tem, né? E eu tentei achar uma posição que não seja o chiíta aí da reportagem em quadrinhos, que você tem que ser jornalista para fazer reportagem em quadrinhos, mas o ponto é que você precisa ter uma formação em jornalismo. Você tem, e não é nem que você precisa, eu sugiro, né, em nome da qualidade do negócio. Porque tem pessoas que têm uma habilidade natural para fazer jornalismo, sabe? Um talento. E, geralmente, essas pessoas muito boas, elas estudam jornalismo, assim, por conta própria, leem livros, sabe? Elas têm a pegada, a pegada do que é seu jornalismo. Então, acho que esse que é o ponto, assim. Porque outras pessoas aí não têm essa imagem, não sabem o que é jornalismo, não entendem que é ir para a rua, não entendem que você tem que questionar coisas, que você não pode acreditar em tudo que está sendo dito, né? Para mim, um bom exemplo é o próprio Pablito Aguiar, por exemplo, que não tem formação em jornalismo. Ele trabalhou num jornal, né? Num jornal, em Alvorada, mas ele não tem formação em jornalismo, mas ele buscou isso. Ele pesquisa, ele lê, ele é fã da Eliane Brum, ele sabe? Então, a obra dele, para mim, é jornalística. Não é porque ele não tem uma formação exata que não vai ser jornalística, né? Então, esse é o ponto, assim, eu acho só que a gente precisa qualificar o debate, a produção. Esse, para mim, é o meu ponto, assim, sabe? Que não seja banalizado o fato de ser um quadrinho e que não seja banalizado o uso da palavra jornalismo. Se a gente está dizendo que é jornalismo, então é jornalismo, né, gente? É meio que um pacto de leitura e... Porque eu acho que não precisa de jornalismo, sabe? Pode ser um trabalho lindo e a pessoa chamar de outra coisa. Ah, é um... é um livro de memórias, são impressões que eu juntei, ótimo, beleza, mas se você chama de jornalismo, né? A gente espera, a gente espera que alguns critérios sejam preenchidos e quando a gente abre um jornal, lê uma revista e está lendo uma reportagem, a gente sabe que é um veículo de jornalismo, a gente espera, estou dizendo que a gente espera, não é o que a gente encontra, mas a gente espera que foi feito profissionalmente com trabalho de reportagem dentro dos critérios que a gente conhece, né? Então, essa que é a questão, para a gente chamar de jornalismo em quadrinhos se não é jornalismo em quadrinhos, se não é jornalismo, né? É, se não segue critério jornalístico, né? Qualidade, assim... E pra mim, um exemplo, assim, que é um pouco de gosto pessoal, mas que eu acho que é importante é o Guido Elisa, né? Muita gente adora ele e o meu problema com isso é que com as obras dele é que em geral não vê jornalismo ali, ele vai pra Coreia do Norte, a gente aprende muito sobre a Coreia do Norte, mas ele está tirando sarro, das pessoas que ele encontra, sabe? Ele não está fazendo... Ele não tem interesse humano de tentar conhecer aquelas pessoas melhor, assim, pro meu gosto, né? E eu acho que ele já falou em vários locais que ele não achou que estava fazendo reportagem em quadrinhos, sabe? Ele não era isso, assim. Ele estava... E foi isso, é um humorista que foi lá pra trabalhar em estúdios de animação e teve contato por causa do trabalho dele com essas realidades e ele, a partir daí, conseguiu contar histórias que outras pessoas não teriam acesso, justamente pra aquele desenho, porque ele conseguia no final do dia no quarto do hotel desenhar as impressões dele, fotos ele não podia fazer, né? Mais um exemplo de um caso em que o quadrinho pode ser uma solução. Mas aí, meio que, como começou a ficar muito divulgado o trabalho dele, meio que as editoras nas diferentes países, assim, começaram a colar o selo de repórter, olha que repórter. E ele até diz que depois com o tempo ele comprou, mas ele se sente meio desconfortável, né? Eu relato no livro uma situação que eu presenciei no Festival de Quadrinhos de Lucerna, que estava ele, o Joe Isacco e o outro que é o... Ih, rapaz, estamos esquecendo os nomes, mas é um... um quadrinista que mora em Londres, alemão que mora em Londres. Em algum momento vai aparecer o nome dele aqui. E ele... Olivier Kugler. Ele mora na Inglaterra, mas ele é alemão. E aí os três trabalham nessa área, assim, mas o Joe Isacco ele é jornalista mesmo, né? Tanto que os textos que o Joe Isacco escreve sobre jornalismo em quadrinhos geralmente são muito bons. Eles questionam o jornalismo, eles geram uma discussão sobre jornalismo, né? E aí dá pra ver que o Gui Delise ficou desconfortável de estar naquela situação junto com o Joe Isacco, porque teoricamente os dois são... trabalham com reportagem em quadrinhos, mas o Gui Delise está fazendo humor e ele sabe disso, né? Tanto que teve essa pergunta que eu retratando no livro é que perguntaram quanto tempo leva pra fazer uma página e o Joe Isacco leva muito tempo, porque ele faz uma pesquisa, porque ele trabalha com rachuras, né? E o Gui Delise falou meio rindo assim, ah, eu acordo amanhã, desenho e de tarde eu já tô livre, assim, né? Faço a página aí, porque o trabalho dele é mais simplificado, com traços simplificados, né? É o trabalho dele que eu acho mais legal até o que é menos do humor, que é o que ele fez quanto à história de um cara que foi sequestrado e ficou preso, agora não me lembro se saiu no Brasil, mas foi sequestrado, acho que saiu sem fugir, se chama, ficou preso num negócio de aquecimento lá com uma algema e aí ele conta a história desse cara, ele entrevistou o cara e conta isso, assim, né? Livrão, assim, de, acho, quatrocentas páginas retratando uma pessoa sequestrada, assim, né? Alguns outros eu gosto até, acho divertido, assim, por exemplo, esse que ele fez, por exemplo, na Coreia do Norte, acho divertido, o que me incomoda é chamar jornalismo, né? Um amigo meu, francês, assim, eu adoro o Gui Delisa, eu rio muito e eu entendo que o pessoal ri, tem um certo humor dele, mas tudo bem, mas eu acho que não dá função de fazer a galera tirar sarro de uma, sabe? E é, de certa forma, a gente não quer dizer, mas de certa forma também é discriminatório, quase racista, né? Ele vai pra lá como um canadense, né? Mas quem mora na França, tirar sarro de pessoas que ele tá encontrando, assim. Nesse sentido, não é mesmo, né? Muito o foco, a gente busca mais uma profundidade, né? Ao abordar o personagem, não essa superficialidade de você tirar sal, fazer chacota, né? Eu também não vejo muito como o objetivo, né? Do material. Uma das coisas que eu acho interessante também é que você tentou no manual, é falar primeiro uma das coisas que eu acho interessante. Você falou que a gente não deveria mais ver, né? O jornalismo em quadrinhos enquanto um gênero, né? E sim como um método, né? De se fazer jornalismo também. Então, eu achei muito interessante nesse sentido que o seu livro traz pra gente, vem como pioneiro, né? A gente tem tantos manuais pra trabalhar, né? A forma de se fazer reportagem ou até o fazer narrativo do jornalismo mesmo. Pra rádio, pra televisão. Isso. E que é tradicional de ser utilizado na Universidade de Jornalismo, né? Esse tipo de material que é o manual. e me parece que é não é nem uma tentativa. É algo que você conseguiu fazer aqui. Que é um material que seria muito propício de ser trabalhado em sala de aula, né? Com os alunos do curso de jornalismo. Então, é isso. A minha primeira pergunta no sentido desse livro seria isso. É isso que você buscou fazer? Você buscou que a gente consiga também abordar, talvez, dentro das universidades brasileiras, o jornalismo em quadrinhos? Como esse método que você propõe que seja, hoje em dia, de se fazer jornalismo? É, sim. Eu realmente gostaria de que esse debate fosse para as universidades, né? Porque, como eu falei no início, eu acompanhava, né, trabalhos acadêmicos sendo publicados sobre jornalismo em quadrinhos e eram meio que iniciativas isoladas. Alguém que se interessava pelo tema ia lá e começava a pesquisar. E eu gostaria que fosse um pouco mais sistematizado, sabe? Que houvesse mais gente pesquisando para valer hoje já tem dissertações, tem teses, doutorados na área, né? Mas é essa questão da prática que eu acho que ainda pode ser qualificada, né? E eu acho que eu teria como contribuir com algumas ideias, especialmente do ponto de vista jornalístico, né? Então, eu quis, eu queria realmente fazer um livro que gerasse esse debate, né? Não tem, e um dos argumentos é esse, como você falou, eu não queria, eu dizia assim, por que que não fizeram ainda um manual de jornalismo em quadrinhos, ou no caso de reportagem em quadrinhos, né? Porque já está na hora, né? Foi isso que eu quis fazer, eu pensei, está na hora de eu fazer, senão outra pessoa vai lá e faz. Tem alguns livros publicados sobre isso, tem, mas não é tão jornalístico, assim, sabe? Não há essa preocupação tanto com dizer coisas que também não sejam muito agradáveis, né? No sentido de, não, assim não se faz, assim não é legal. Às vezes é uma coisa muito mais celebrativa, assim, e eu queria demarcar que é a minha posição e dou exemplo também de trabalhos que eu faço, que eu fiz, né? Mas também partindo da ideia de mostrar como se faz, né? Como se pode fazer. Eu gosto muito de trabalhos de jornalismo que demonstram honestidade sobre o processo, né? O Joe Isacco mesmo tem naquele livro reportagens, ele fala dos bastidores ali, dos trabalhos dele, encrencas que ele teve com os veículos que contrataram, eu adoro isso, porque aí tu vê que é uma pessoa real ali, né? Às vezes, no jornalismo convencional isso fica meio mascarado, assim, né? Então, por isso que eu queria mostrar um pouco os bastidores mesmo. Uma das reportagens aí, que é a que eu fiz com o Marlin, de certa forma, não deu muito certo, né? Que é a reportagem sobre o último de refugiados. Não deu muito certo como é essa daí, né? Como finalização, mas ela deu super certo que virou o relato principal da minha tese que estava no anexo e desse livro, né? E eu achei legal contar isso, eu perguntava para o Marlin, o Marlin disse assim, é, algumas coisas eu não gostei, ele mostrou também uma certa frustração com o resultado e isso está tudo bem, sabe? A não ser uma... Ah, meu Deus, eu vou esconder que eu... Não, a reportagem... Olhando agora, acho que ficou legal, eu gosto até dela, né? Mas, assim, o processo, o processo todo me fez refletir muito sobre a prática da reportagem em quadrinhos, especialmente porque era num workshop que tinha mais 12 desenhistas, mais 11, né? Com o Marlin, mais 11 jornalistas e que eu vi que para muitos era essa percepção do que que é, o que que estamos fazendo aqui em termos de jornalismo em quadrinhos, reportagem em quadrinhos, o que que é? Para muitos não era muito... Não era a mesma coisa, né? Tanto que essa história que eu conto também nesse livro que a gente chegou lá e eles disseram assim, pediram para a gente, os jornalistas, chegar com o tema pré-apurado. E aí, todo mundo, ah, legal, aí os desenhistas vão lá ilustrar para a gente, né? E aí, os desenhistas, as desenhistas chegaram lá e disseram assim, não, eu participei, eu me inscrevi nesse workshop que eu quero aprender a entrevistar, eu quero ir para a rua, eu quero conhecer gente, assim, né? Achei muito legal ver isso, assim. E eu já estava adiantado no meu trabalho porque eu decidi ir antes e já tinha feito até essa excursão com o Marlin, que a gente acompanha o time de refugiados, então o problema por mim não passou. Mas eu estava um pouco incomodado com a ideia de que a gente já está fazendo reportagens ilustradas e não reportagens em quadrinhos, não. Mas aí, por sorte, o grupo lá disse assim, não, não, os desenhistas, eu quero ir para a rua, eu quero entrevistar, né? Você tocou numa coisa que era outra questão que eu queria perguntar. Já é a segunda vez que você fala, né? Faz essa diferença entre reportagem ilustrada e reportagem em quadrinhos. Então, a reportagem ilustrada seria aquela que o desenhista não se envolve profundamente com o tema que ele está trabalhando na sua proposta, que ele, na verdade, só está entregando, mesma coisa que a gente fazer uma comissão, né? De trabalho, assim, de desenhista. É. O básico é esse, é fazer uma ilustração. E isso, na sua visão, essa falta de envolvimento pode também trazer como que a gente poderia caracterizar. Pode ser que a pessoa com essa falta de envolvimento ela não tenha um campo de visão, né? Sobre o que ela está desenhando ou que ela faça de forma superficial, se apoie em crenças pessoais ou coisas assim ao invés de, né? O basicamente é por causa da questão da reportagem, né? Porque, assim, uma discussão também que é muito comum quando se fala em jornalismo em quadrinhos e o pessoal diz, ah, mas vai fazer jornalismo em quadrinhos em jornalismo diário? Como que vai fazer? E aí as pessoas têm em mente nisso, não o jornalismo em quadrinhos e elas estão em mente a reportagem em quadrinhos. Só que é uma reportagem pensando assim, eles pensam, como é que vai publicar o Guidelize diariamente? Não tem como, né? Mas, obviamente, ou talvez o Guidelize demos e o Joe Saco não. Mas, é, é meio que o pensamento é assim, uma reportagem no jornalismo tradicional, ele já é um formato que exige mais elaboração. Você não publica diariamente, você publica notícias diariamente. E, teoricamente, seria possível fazer notícias em quadrinhos diariamente. Para fazer uma notícia, assim, em texto você não precisa sair da redação. Às vezes você vai apurar banco de dados, telefonar, conversa com alguém, tem outros recursos, não é importante esse contato presencial. E você tem, geralmente, nas redações também, a pessoa que fica lá ilustrando, ela está lá o dia inteiro no jornal para ilustrar o jornal para sair no dia seguinte. Então, por que essa pessoa não poderia fazer uma ilustração em forma de quadrinhos? É possível. E no da reportagem, não. Então, essa questão do olhar tem a ver com gênero, porque ver e sentir as coisas, perceber as coisas, é crucial para o gênero da reportagem. Então, por que a gente teria uma reportagem feita em conjunto e que uma pessoa vai lá e vê e a outra não? Eu queria mostrar aqui um exemplo, por que é importante a pessoa estar junto. essa aqui é uma reportagem que eu fiz com Bruno Ortiz, que é um desenhista aqui de Porto Alegre, que é sobre morador de rua. Está em inglês, mas eu vou pular essa parte aqui. A gente contou um dia na vida, essa reportagem não está no livro justamente porque ela tem elementos interativos, mas foi a terceira reportagem de padrinhos que eu fiz. A gente contou um dia na vida de um morador de rua aqui em Porto Alegre, desde ele acordar, ele faz detalhes como ele varrer a calçada, como ele vai se organizando, aí o carrinho dele, aí como ele vai para um lugar, ele decora o lugar com as coisas dele, como ele tem o seu lugar em casa. o almoço dele, aí vai indo, passa o tempo, ele volta para o local dele, e aí ele volta a dormir. Parece repetição na primeira imagem, mas não é ele. O Bruno teve a ideia de mostrar pessoas passando, que geralmente é o contrário, a gente não repara no morador de rua. Só que aí a questão é a seguinte, você volta lá para a primeira página, que é essa aqui, e aí você clica aqui e tem informações, por exemplo, que ele coloca um travesseiro dentro da mochila dele para dormir, para ficar mais confortável, ele não gosta de dormir direto no travesseiro. Ou, por exemplo, que ele usa três cobertores. E aí se você não acha todos os links, você clica aqui, aparece aqui, mas também tem a narração, que aí resolveu um problema prático, porque eu queria fazer uma reportagem com quadrinhos com pouco texto ou nenhum, mas tem informações que você só consegue passar pelo texto. Daí dessa maneira eu pude colocar tanto texto quanto eu quisesse, e aí escrevi muito, porque aí ele fica meio escondido, né? Aí todas as páginas tem isso, você tem a narração, você não precisa disso para usufruir da leitura, mas você pode fazer isso, você tem aqui um PDF do jornal, aqui você acha outras coisas, tipo, acho que essa não tem, aqui, por exemplo, mais informações onde vira uma vassourinha, aqui, por exemplo, tem mais uma informação, ou pode virar uma página como essa, tem fotos, por exemplo, de como era a coisa que a gente viu, como que o Bruno desenhou, tem várias coisas, vários elementos como esse, tem nesse aqui, chega até um player aqui, que é uma música do Jackson 5, porque ele falou que era fã, aí tem de novo as fotos, baseando assim, sabe? e aí, chega na última página, tem uma foto desfocada dele, por quê? Porque é essa ideia de usar o quadrinho para proteger, a gente não queria que ele vai por reportagem com fotos tivesse um sucesso e ele virasse uma pessoa que a gente não conhece, sabe? Não era, a gente não queria mudar a vida dele nesse sentido, sabe? A gente queria ouvir ele, né? E aí tem um relato aqui dos bastidores também, muito texto, mas tem um relato dos bastidores, sempre assim, muitos textos, tá, mas se quiser ler, se não quiser não ler, e é isso aí, né? Mas o fundamental disso é que é o seguinte, o Bruno estava comigo o tempo inteiro durante a apuração, o Bruno reparou na roupa que ele estava usando, o Bruno reparou em umas cenas assim, por exemplo, eu não tinha condição de reparar porque eu estava preocupado com outras coisas, o Bruno reparou como ele faz a barba aqui, sabe? Esses detalhezinhos, porque ele é uma pessoa que tem uma percepção visual diferente, porque ele é um desenhista, né? Eu não sou um desenhista, eu reparo algumas coisas, mas quem conseguiu estar lá, eu falei, a gente entrevistou o Jorge, o morador de rua em quatro dias diferentes, se não me engano, em momentos diferentes, e o Bruno sempre esteve junto, então o Bruno sabia, quando eu pedi pra ele, cara, eu queria contar um dia na vida dele, daí a gente teria que tentar fazer isso só com a luz, sem ter que escrever uma hora depois, sabe? E ele fez, conseguiu fazer, mas porque ele estava lá, ele conhece essa rua, ele, entendeu? com todo o corpo dele, ele estava ali, prestando atenção, imagina se eu tivesse feito essa mesma reportagem, sem o desenho ser junto comigo, parar de ir, não teria essa captação, não teria essa captação, não teria esse envolvimento, seria uma reportagem ilustrada, que eu fui lá, fiz um, seria muito menos, seria um roteiro que eu escrevi, passei pra alguém desenhar, se eu não me preocupasse com o estilo, porque eu escolhi o Bruno pela aquarela, eu sabia, eu queria desenhar esse morador de rua porque o Bruno é um aquarelista e a gente vai dar vida, sabe? Ele vai mostrar uma pessoa como ser humano, com vida, não com uma coisa opaca, que seria se a gente quisesse tratar a vida dele de uma maneira muito triste, ou não de uma coisa não sensacionalista, a gente queria humanizar, relata. Então, isso é o novo gênero da reportagem, que eu diria, entrevista, história de vida, tudo isso que envolve o processo de humanização, a pessoa do desenho tem que estar junto, muito interessante isso que você está trazendo pra gente no jornalismo em quadrinhos, a gente tem essa oportunidade de humanizar a fonte, né? Enquanto, muitas vezes, a gente trabalha com a exploração da imagem da própria fonte em outros métodos de se fazer jornalismo, ainda mais hoje em dia, né? Que o jornalismo trabalha muito com o que vende, o que não vende, né? Cada vez mais, assim. Então, eu vejo que, nesse sentido, o que você também propõe, no que você está trazendo pra gente, é que o jornalismo em quadrinhos é uma fórmula, talvez, mais sensível de se fazer jornalismo também, né? Porque mistura também a arte, né? E a sensibilidade que ela abarca. E eu acho que tem tudo a ver. Que é uma fórmula... Especialmente nesses gêneros, assim como reportagem, perfil, que busca essa humanização, né? Porque, como eu falei, não tem tanto a ver com a linguagem dos quadrinhos, tem a ver com possibilidades da linguagem e com o uso que se faz dela, porque é possível também fazer, sei lá, uma notícia em quadrinhos ou o tipo de história que geralmente sai naquela revista francesa La Revue d'Essigné, que são mais, assim, não tem essa preocupação com a profundidade, sabe? Tem mais uma preocupação com explicar algo, sabe? Pra mim, essa reportagem do Morador de Vua, eu queria realmente passar a sensação de proximidade, não viver no lugar do Morador de Vua, que não é o caso, mas de aproximar de uma maneira sensível ao tema, né? A minha tese, na verdade, chamava, o título é Estética da Reportagem de Quadrinhos, Estética da Reportagem de Quadrinhos, Teoria e Prática da Nativa Jornalística, daí pro livro, e a Lemógen deixou só a Reportagem de Quadrinhos, porque pra mim esse era o elemento mais importante, assim, por que estética é importante no jornalismo? Aí, claro, que basicamente, a gente vai estar falando de reportagem, né? Mas o jornalismo convencional, que é visto pela viés da objetividade, ele tem uma estética também, né? Só que é uma estética que tenta se fingir como não estética, né? Mas a gente organiza os textos pela técnica da transvertida, do lead, mas até nisso tem escolhas, né? O que vai no lead? Quem que a gente vai entrevistar? Quais pessoas entrevistar? O que é mais importante? O que é menos importante? A pauta, né? Agora que as redações dos veículos estão ficando mais diversas, ou que tá havendo uma preocupação, assim, de trazer diversidade, tá se vendo isso, que o tipo de conteúdo que sai nos jornais já é diferente, né? Então, essa suposta ideia de objetividade que gera, que é uma coisa que a primeira crítica que surge em relação ao jornalismo quadrinho, né? Mas como? Por que seria subjetivo? E aí o ponto que eu fui atrás também de... Caralho, que não sei só eu pensando nisso, mas o Joe Sapo já falou também no prefácio daquele livro, depois vai me ocorrer o nome, mas que ele tem aquele texto chamado O Manifesto, Alguém Quer, que o Érico às vezes traduziu. Então, é um texto de quatro páginas em que ele discorre sobre o mito da objetividade no jornalismo tradicional, né? De que ele fala assim, as histórias que os jornalistas contam ao redor de uma mesa são muito melhores do que as histórias que são publicadas, né? E que é uma falácia da objetividade que quando vai na guerra as pessoas começam a empunhar a arma quando vê um fotógrafo ou vê um jornalista, né? Então, ele não é uma pessoa neutra. As pessoas fazem coisas porque há uma câmera ali, né? E se você tiver um bloco de desenho talvez já não faça, né? Entendeu? Por isso que em alguns temas o bloco de desenho serve para aproximar. Tem um caso que eu conto ali que é muito legal de um desenho salemão chamado Sebastian Lorcha e ele foi para a Índia quando era estudante ainda e lá ele fez isso começou a desenhar no local lá era uma excursão de estudante e juntou a galera assim na volta dele e aí a partir daí ele falou ah, vem aqui que eu vou te levar em outro lugar e ele começou a conhecer um monte de gente e ele fez um livro sobre o uso do bloco de desenhos como uma ferramenta de comunicação. Na minha tese eu dediquei um cabelo inteiro até a obra dele que eu acho muito interessante. Ele refletiu de fato sobre isso como usar o bloco de desenho no local ajuda, né? E aí isso foi a experiência que ele teve na Índia aí ele foi para o Haiti para testar também e no Haiti um cara teve um cara que parou ele e começou a reclamar você é nada daqueles fotógrafos que vem aqui faz uma foto da miséria aqui e depois vende por bastante dinheiro de volta para os seus países, né? E aí ele refletiu sobre isso que na verdade o fato dele desenhar ele não vai fazer um desenho em 10 segundos, né? E ele senta então isso claro que conscientemente ele não é só o fato de desenhar mas ele senta interage com as pessoas mostra que ele está desenhando as pessoas estão vendo o processo de surgimento é diferente do que eles chamam essa pessoa no Haiti chamou de ladrões de imagens sabe? que a pessoa que vai lá faz uma imagem da pessoa pobre na miséria e volta ao seu país e ganha um prêmio com aquele negócio entendeu? é o tipo de coisa que eu acho que a linguagem que a ferramenta do bloco de desenho pode contribuir até para a prática para uma prática mais humanizada do jornalismo mais respeitosa como eu estou dizendo em algumas pautas não todas, né? Porque depois ele teve uma experiência que ele foi para a Nigéria isso está no meu livro também ele tem um desenho inacabado ele estava na Nigéria e começou a desenhar e aí pararam dois policiais militares se não me engano e mandaram ele parar porque ele estava desenhando um terreno militar eu não sabia e parece que fotos eles permitem mas desenhar às vezes é um processo de você estudar você pode estudar o terreno, sabe? Existem técnicas inclusive militares de usar o desenho como recurso de exploração, né? E outro caso é que ele foi desenhar uma ponte ele sentou um lugar para desenhar uma ponte e aí daqui a pouco chegou umas gangues que tinham ali na Nigéria na cidade de Lagos e aí cobraram dinheiro dele para ele poder desenhar aí ele disse assim eu paguei pelo meu próprio desenho, né? E aí a gente chegou à conclusão pensando junto que nesse caso especificamente ele seria melhor ele fazer uma foto ele só precisava da imagem da ponte não precisava de tudo isso mas esse tipo de reflexão que eu acho legal e o meu objetivo um dos meus objetivos que eu acho que no livro da Teres está um pouco mais evidente é que a gente começa a encarar o bloco de desenho ou pensa no bloco de desenho como um instrumento do jornalismo e estudar para quê? De que forma pode ser pode contribuir porque a gente tem os tradicionais o gravador a gente tem o bloco de anotações o gravador de áudio também tem a câmera fotográfica e no livro eu até trato discuto sobre essa questão do uso do áudio do gravador de áudio que também acho que é uma questão que nunca é muito não é muito bem explorada sobre isso parece que você tem um pressuposto que você tem que gravar tudo que você faz no jornalismo e não é bem assim então eu queria problematizar um pouco mas especialmente mostrar o quanto que usar o bloco de desenhos pode ser útil nossa sim é uma coisa que até você estava falando que nas redações a gente tem o desenhista que trabalha antigamente a gente usava muito esse recurso nos próprios jornais até aqui no Brasil você pode saber até melhor do que eu já tem esse envolvimento até do quadrinho de se contar fazer uma matéria e desenhar a matéria e aí eu vejo que hoje você estava falando sobre a utilização da foto hoje em dia o personagem que a gente vê mais muito mais nas redações é esse personagem do fotógrafo que muitas vezes mesmo o fotógrafo estando no lugar ele não se envolve tanto com o lugar isso tem tudo a ver até quando a gente vê a forma como a foto é tirada às vezes a posição que a pessoa está a posada encenada eu não entendo isso dá para fazer fotos tão legais espontâneas por que tem que tudo encenar por isso tem que virar uma eu concordo contigo isso é um outro debate também que se abre mas aqui no livro bom eu tenho nessa imagem que é dos desenhistas os repórteres viajantes de antigamente que eram desenhistas que iam cobrir conflitos que é o Melton Pryor que iam cobrir conflitos desenhando porque na época lá os jornais eram ilustrados antes do desenvolvimento das técnicas de fotografia e era a única maneira de registrar uma coisa dinâmica uma cena de batalha a guerra da Crimea tem um fotoel que ia com um cavalo com uma carroça com todo o equipamento fotográfico e ele só conseguia fazer fotos estáticas por causa do tempo de exposição então quem fazia as cenas dinâmicas eram os desenhistas e aí você olha hoje em dia fotografias deixa eu mostrar aqui uma que eu acho que é bem importante nesse quesito que a gente se dá conta que o critério de uma fotografia ganhar prêmios não é muitas vezes não é a qualidade jornalística o tema jornalístico é simplesmente um simbolismo que está além da fotografia essa aqui é uma fotografia da Dilma Rousseff numa cerimônia sendo atravessada pela daga de um militar e aí eu lembro eu tenho que lembrar o contexto mas acho que foi de 2011 a Veja escolheu a fotografia como imagem da semana e aí em 2012 o fotógrafo Wilton Sousa Jr. ganhou um tremo internacional essa imagem se tivesse sido da época do impeachment da Dilma teria sido muito impactante ela ter sido pelo vice isso não isso era em 2011 2012 entendeu e o fotógrafo nitidamente parou encontrou uma posição para atribuir esse simbolismo então por que a gente trata fotografias como mais honestas e desenhos não seriam sabe porque também na fotografia isso é o tempo todo uma questão de decisão é há muita intencionalidade no método que a gente tira foto na posição que a gente tem ou até como eu estava falando fotos montadas a gente tem fotos históricas que são montadas entre aspas históricas eu acho muito equivocado também a gente utilizar isso no jornalismo e aí gera esses debates até pouco tempo estava tendo um debate na comunidade jornalística sobre se tem ou não tem que utilizar de semiótica para fazer fotojornalismo então assim eu acho que não é um debate muito válido a fotografia também é uma arte então a gente teria que na verdade tratar com mais honestidade exato teria que tratar com mais honestidade como a foto é feita a fotografia e o fotojornalismo também eu acho que a questão toda é que a gente quer atribuir para a linguagem essa discussão sobre credibilidade a fotografia meio que assumiu essa função prática parece uma foto parece mais realista do que um desenho por critérios comerciais também ela foi tomando conta do desenho em função disso era uma época positivista é a realidade é isso foi visto é o que a lente viu e hoje em dia a gente já tem uma noção muito maior de que não e que o correto eu acho que é essa transparência sobre o processo de fazer eu acho que quanto mais inclui making of no processo mais transparência sobre o processo mais credibilidade se constrói eu acho que essa é um pouco a discussão e eu cito até no primeiro livro um debate de dois autores bem conhecidos escreveu o livro Elemento do Jornalismo o nome deles eu não vou lembrar agora em que eles escutam como surgiu esse conceito de objetividade no jornalismo que antes eles não eles já estavam na época enfim início da verdade século XIX século XX já tinha psicanálise já tinha a percepção muito nítida de que as pessoas tem essa objetividade inclusive os jornalistas então a objetividade surgiu no primeiro momento com uma disciplina de verificação o termo que eles usam era encontrar métodos para você conseguir atribuir uma certa verdade naquilo que está sendo dito e isso envolvia checar informações sabe isso era a objetividade só que ao longo do tempo essa objetividade foi se transformando nessa linguagem que representa ela que é essa técnica da pirâmide invertida que é o texto adjetivo sabe mas eles discutem em algum momento do texto se a objetividade se a gente voltar para aquela raiz do negócio se a disciplina de verificação se a objetividade é um método confiável tanto faz como você apresenta o resultado desse método não tanto faz mas eu digo assim você pode apresentar o resultado desse método de uma maneira que não seja só objetiva textual naquele texto você pode usar outras linguagens você pode fazer desenho você pode usar música sei lá desde que você tenha um processo é um processo jornalístico para valer assim eu acho isso muito interessante foi a primeira vez que eu li isso eu pensei tá eu não estou sozinho nessa ideia dá para compreender que assim como o Joe Sacco fala naquele texto que eu falei lá na manifesto alguém quer alguém quer o manifesto que ele diz assim quando eu desenho quando alguém escreve um texto a pessoa descreve que tinha um congoio da ONU quando eu desenho eu tenho que desenhar esse congoio da ONU todos os quadros e eu pesquiso eu tenho que ver eu tenho que fazer uma pesquisa visual então o desenho dele não é objetivo nesse sentido de não é uma pesquisa sabe é um trabalho é diferente apenas é uma é um formato diferente mas é também um processo de jornalístico assim trabalhando com uma linguagem diferente nossa total você explodiu minha mente aqui agora pensei várias coisas é muito é muito duro né a gente ainda trabalhar com essa premissa que a gente sabe que é falsa que é dessa imparcialidade da objetividade só é física né no texto a gente só no texto consegue visualizar que a gente trabalhou né com o critério jornalístico sendo que muitas vezes num texto que contém adjetivos que contém a subjetividade da vida humana a gente consegue também entregar a objetividade através do critério que a gente trabalhou né e eu acho que o jornalismo em quadrinhos né a reportagem em quadrinhos tem tudo a ver com isso que é a gente trazer a subjetividade humana né pra dentro da reportagem também e de uma forma muito bonita na minha na minha humilde opinião porque eu acho que é é lançar a mão da arte também pra se fazer jornalismo né trabalhar com jornalismo em quadrinhos e lançar a mão da sensibilidade artística que nem eu tava falando é também trabalhar com a subjetividade né da sociedade do ser humano e enfim porque não do texto também né eu achei muito interessante que você trouxe essa é essa reportagem dá pra falar que isso é uma reportagem né muda entre aspas eu não gosto muito desse termo de quadrinhos mudos né que se utiliza porque tem sonoridade também né nos quadrinhos entre aspas mudos né porque a imagem tem sonoridade enfim as cores né as cores é parece porque eu tenho também no meu livro eu trago isso no primeiro livro né que eu era um quadrinho histórico francês que numa exposição eles desenham uma explosão cores vivas e eles assim não tem nenhuma onomatopeia ali você escuta a explosão realmente é porque é feito através das cores isso não é não é necessariamente tem que ter uma onomatopeia um texto ali pra representar som total eu ia falar que eu fiquei nossa fiquei muito feliz de você ter mostrado esse trabalho porque é eu pelo menos não vi é algo assim né trabalhar com os quadrinhos sem fala e é algo muito visual que a gente consegue né na dinâmica do quadrinho absorver a realidade que vocês estão tentando passar ali então a gente entra dentro né fica se sente próximo da pessoa eu acho que essa que é a intenção né quando a gente está trabalhando com a reportagem a gente não se sentir uma pessoa naquele lugar do outro e a gente observando a gente se sentir como o observador que está ocupando aquele lugar ali né que é o que vocês ocuparam isso não seria possível se você e se o desenhista não estivessem lá né pra poder conversar provavelmente foi não sei se o processo foi que vocês ficaram conversando ou só acompanharam o dia né do Jorge do orador de rua A gente trocou muita ideia sobre isso eu acho muito legal também uma das coisas que eu gosto de trabalhar com desenhistas junto é porque é um trabalho solitário né às vezes se eu estou sozinho eu estou ali pensando né e aí eu tive essa experiência em alguns trabalhos que eu fiz sendo acompanhado por fotógrafos por exemplo na Maré eu acho que até quando vocês estão no livro se eu me lembro lá no fim porque foi a primeira acho que a primeira vez que eu fui com um trabalho acompanhado a gente foi no complexo da Maré foi no Vigigal e aí você está conhecendo pessoas com alguém do seu lado trocando percepções no caso da Maré ele é da Maré então ajudou mais ainda mas mesmo em outros lugares então você consegue ter uma melhora até na sua percepção você coloca a prova a sua percepção você debate não é uma coisa não é a minha ideia só né como eu relato que foi no caso da reportagem com o Malian também que está no livro e com o Bruno foi sensacional nesse aspecto o Bruno ele tem já uma naturalidade para isso depois ele é professor de história ele tem interesse em questões sociais então no caso da reportagem com o Jorge por exemplo o grande desafio para mim foi o início porque o Jorge ficava numa rua que era atrás da casa que eu morava eu via ele com muita frequência e me chamava a atenção que ele era um cara solitário havia um processo de identificação da minha parte também com ele de ver uma pessoa só que tem só o seu carrinho e vive com aquilo ali e eu ficava investigado como é possível alguém viver assim e aí eu vendi a pauta para esse veículo lá e aí convidei o Bruno para fazer juntos e aí no dia que a gente decidiu fazer a gente deu uma volta na quadra passou na frente dele e eu falei Bruno não fala a gente seguiu eu fiquei com um constrangimento de abordar ele por quê? porque eu acho que geralmente as reportagens feitas com pessoas em certa agilidade social nós jornalistas temos duas posturas ou a gente vitimiza totalmente essas pessoas se colocando em uma posição quase superior olha o coitado não sei o que ou para evitar isso para compensar isso a gente transforma essa pessoa num herói sabe? não sei se você se eu estou dizendo isso com muita faz muito sentido para você mas eu noto que quando eu vejo na televisão seu morador de rua é isso coitado do morador de rua ou o contrário ele vira um herói que está ali vivendo sua vida e tal e eu queria tratar ele com uma pessoa é isso né esse era o fato e eu estava com dificuldade como que eu vou falar com ele daí a gente deu mais uma volta na quadra daí eu falei assim tá Bruno agora vai ter que ser daí eu cheguei ali e falei opa tudo bom a gente se apresentou e ele imediatamente disse assim eu não dou entrevista e aí a gente se fosse outra pessoa provavelmente teria dito assim tá então que pena né iria embora mas o Bruno continuou ali junto comigo a gente ficou em silêncio um tempo a gente explicou a gente quer contar a tua vida não é a gente não vai contar nada que você não quiser sabe e aí depois essa resistência assim por um tempo ele entendeu o nosso propósito porque claro que é aleatório né chegou dois caras dizendo que era entrevistar ele é meio muito aleatório né mas a gente permitiu mas a gente permitiu ter tempo pra ele se acostumar com a gente e entrar na vida dele assim sabe e o Bruno depois mais adiante até imprimiu os trabalhos entregou pra ele que é online né então mas eu acho que nesse caso bem específico eu vi que houve uma foi meio orgânico o processo trabalhar com o Bruno sabe porque os papéis meio que se separam tipo assim o roteiro fui eu que escrevi apesar que me falaram assim pô mas você não fez nada nesse trabalho porque não tem texto né mas eu escrevi um roteiro prevendo as imagens que apareceriam ali a divisão dos quadros uma página vai quatro quadros mostrando o Jorge varrendo a rua então eu escrevi um roteiro claro que tem muitas palavras só que as palavras escrevendo imagens né mas também coisas assim como o que o Bruno me mostrou sobre o processo de jornalismo sabe então houve uma simbiose muito legal assim muito muito bacana uma dupla trabalhando trabalhando pra criar um produto que só pode existir dessa forma eu acho mais legal o jornalismo assim poder assim né e vocês então ficaram mais de um dia pra conseguir fazer esse material com o Jorge eu acho que no texto até eu descrevo que já faz dez anos esse trabalho né mas eu acho no making of eu acho que a gente foi quatro vezes e todas as quatro vezes a gente ficou um tempo assim tipo de uma a duas horas né a gente queria ver ele em diferentes momentos até um pouco antidormir se eu não me engano ou um pouco antidormir não pra não atrapalhar ele mas a gente a gente encontrou ele em vários momentos pra ter essas conversas assim e observar sabe e estar com ele e ficar com aquele silêncio sabe né e tem que ter alguém que goste disso né eu acho que as vezes tem muitas exências que tem esse interesse essa habilidade de ir pra rua de ir sabe e eu acho que fotógrafos já estão mais acostumados especialmente que trabalham pra imprensa né e que é legal essa interação pra mim no jornalismo a parte mais legal é isso né ter acesso a mundos muito diferentes dos nossos do que a gente costuma circular e mas pra muitos os desenhistas é um desafio né se a pessoa tá acostumada a trabalhar no ateliê dependendo do tipo de trabalho que a pessoa faz a pessoa trabalha no ateliê né não tem esse processo de ir pra rua né alguns tem eu acho que com esses que tem é bem possível pensar nessa modalidade da reportagem em quadrinhos porque são pessoas que realmente tem interesse né em conhecer o mundo né através do bloco de desenhos eu achei incrível essa essa proposta de que o o bloco de desenhos é um instrumento de aproximação de pessoas né eu fiquei refletindo muito sobre isso e fiquei refletindo inclusive sobre o meu fazer jornalístico então fiquei pensando nossa como que seria né é não sei se eu penso em fazer isso ou em alguma pauta provavelmente sim mas ir só com o bloco de desenhos né pra o lugar pra conseguir também ver como que a comunicação se dá com esse instrumento mas você já teve essa experiência de ir pra rua sentar no lugar e as pessoas começaram a se aproximar sim a última que eu que eu fiz não foi na rua e eu fui pra uma comunidade originária que é de uma cidade do interior daqui e aí eu usei o bloco de notas mas como eu disse eu uso ele pra mapear pensamentos então eu uso ele pra desenhar eu uso ele pra fazer mapa mental pra escrever algumas notas que eu preciso coisa que a gente sempre utiliza né o bloco de notas ele tá presente tanto pro desenhista quanto pro jornalista sempre a gente tá é algo que a gente vai utilizar né querendo ou não mas eu não utilizo pra fazer por exemplo não fica perto da versão final do desenho entendeu eu não paro e fico por horas desenhando num lugar pra eu poder pegar e eu mapeio e aí depois às vezes utilizo outras coisas como referências visuais eu vou utilizar uma foto também de vários ângulos pra eu ter uma memória criar uma memória daquilo também e poder depois desenhar né trabalhando em cima de todos esses desenhos então eu nunca utilizei o bloco como uma ferramenta que pudesse me aproximar também das pessoas dessa forma sabe de sentar e ficar desenhando esse desenhista alemão até ele falou que ele se deu conta que se ele vai desenhar tem umas desvantagens também se ele vai desenhar no local um desenho realista alguma coisa que é pra ser publicado como ele desenhou já não dá porque as pessoas atrapalham ele ou se ele usa um estilo meio mais abstrato as pessoas não se interessam assim então pra você usar o bloco de desenho como uma ferramenta de comunicação não é pra às vezes é rascunhos mesmo assim sabe que as pessoas consigam se interessar mas eu acho que você pode assim fazer até um experimento como por exemplo tem um desenho suíço chamado Christoph ahm Christoph agora vai parecer que eu tô ruim da memória mas é Christoph Fischer que ele ele sentou numa uma praça em frente à estação de trem em Lucerna e começou a desenhar e aí a reportagem toda baseada nas pessoas que vêm falar com ele tipo geralmente aqueles pessoal ali que tá já totalmente marginalizado na sociedade que é dependentes químicos sabe que ficam ali na frente da estação de trem mas também pode acontecer outras interações isso poderia ser uma experiência até legal sabe de você sentar em algum lugar público que tenha trânsito uma rodoviária e desenhar e ver como que isso pode surgir fazer retrato sei lá e esse mesmo desenhista o Sebastian Lorch que fez no Haiti que fez na na Índia também o último trabalho dele ele fez sobre moradores de rua também em que nitidamente não é bem quadrinhos é bem ilustração mas nitidamente o fato que ele tava desenhando ajudou a pauta porque aí as pessoas iam falar com ele ele ia pro metrô onde tinha os moradores de rua ali perto ele com blocos que vocês chegavam perto e a partir daí ele conseguia entrar nesses ambientes sabe então jornalisticamente é muito útil é uma ferramenta que a gente não tava usando né não tinha essa percepção de que poderia usar o bloco de desenho pra pautas muito específicas sabe você vai fazer uma entrevista com alguém que tá falando sobre violência doméstica é com muita vulnerabilidade aí você em vez de de mandar uma pessoa lá com uma foca com uma câmera manda uma pessoa com bloco de desenho sabe isso é coisa que eu acho que pode ser uma melhorar a prática né não é pra tudo vai ter que ser com desenho não mas algumas coisas o desenho vai fazer melhor do que se for sem né muito interessante agora eu fiquei com vontade vou fazer se eu fizer esse experimento vou contar pra você depois como que foi eu quero ver eu acho muito legal escolher que lugar que eu vou fazer aqui em Campo Grande porque tem umas coisas muito legais que dá pra fazer ou até no interior nossa aqui no Mato Grosso do Sul tem enfim realidades muito diversas assim que dão pra ser trabalhadas visualmente de formas bem legais uma coisa que eu ia perguntar pra você ainda falando né do livro mas não necessariamente dele mas um levantamento que você fez pra ele foi sobre as instituições entidades organizações e veículos de mídia que trabalham com jornalismo ou em quadrinhos hoje em dia e aí eu sinto falta desse tipo de veículo aqui no Brasil como que você vê o jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil você falou que quando você tava lá em 2007 quando você se formou você já via muito acontecer esse movimento aqui né do jornalismo em quadrinhos enfim da reportagem em quadrinhos e que isso te inclusive te voltou a trabalhar te fez voltar voltou sua visão pro trabalho com jornalismo em quadrinhos você vê o jornalismo em quadrinhos ainda como como uma linguagem emergente aqui no Brasil ou como como algo que está em desenvolvimento ou você vê que isso já tá se consolidando aqui e talvez uma comparação com no exterior né que você teve essa experiência de trabalhar no exterior e trabalhar aqui você poderia fazer um comparativo pra gente disso eu vou até mostrar uma imagem aqui que eu acho que exemplifica bem assim porque em 2011 eu fazia trabalhos pra revista da cultura isso aqui tá no meu site depois se alguém quiser ter acesso a esse material e eu fiz uma reportagem pra eles que era se chama exatamente sobre isso os filhos de joi saco né mais de 15 anos depois do surgimento do jornalismo em quadrinhos uma nova safra internacional de hq repórter mostra que o gênero chegou pra ficar aqui eu ainda misturava eu chamava de gênero hoje em dia mudou um pouco e aí eu faço um panorama justamente mostrando quem faz quem tava fazendo isso no Brasil ampliar aqui o texto assim tipo mais é alguns exemplos em Brasília um trabalho feito em Brasília é veículos agora não lembro qual mas tinha uma revista no uma experiência no jornal à tarde que saiu na Bahia sabe então havia muita coisa sendo feita tá aqui ó esses eram os projetos que havia a revista Fraude do projeto Vanguarda a revista 14 havia havia uma organização sabe pessoas tentando fazer mas são projetos que não duraram muito tempo na Alemanha também alguns sites que hoje não existem mais né depois dá pra disponibilizar assim isso há mais de 10 anos né aí assim hoje o que que eu acho eu acho que isso tá bem mais organizado estruturado eu gosto dessa reportagem até porque eu acho que se esquece muito rápido dessas dessas pessoas eu não gosto muito do termo pioneiro sabe porque sempre parece que alguém tem que ser pioneiro em alguma coisa geralmente é porque não está se ignorando quem já fez alguma coisa antes assim eu tenho muito incômodo com isso assim aí chega uma pessoa descobre um negócio lá que existe jornalismo em quadrinhos sabe morando em São Paulo em 2017 aí sabe ah primeiro curso de jornalismo em quadrinhos do Brasil essas coisas não incomodam muito porque o Brasil é muito grande e não é porque é uma coisa que não tem São Paulo que vai definir né então aqui mostrei brevemente exemplos de depois acontecendo no Rio Grande do Norte né enfim hoje em dia tipo é muito legal o trabalho da Badaró né é uma revista sendo feita no Mato Grosso Sul e tem essa visibilidade toda sei lá e eu vejo que as pessoas que estão produzindo estão produzindo de uma maneira mais sistematizada hoje a Gabriela Gullich o Pabrito a Guiara a Elô D'Ângelo não tá fazendo tanto mas de vez em quando faz a Carol Ito na Piauí o Alexandre de Maio eu certamente vou estar esquecendo alguém mas enfim a Cecília Marins a Cecília Marins é isso aí eu tô com um livrinho dela que é o parque eu fiz questão até de desenhar pedi pro Fabrício desenhar aqui justamente pra ter um registro numa época quem é que tá fazendo a maioria dessas pessoas que eu citei no Brasil optam pelo formato livro que é uma maneira de ter uma certa autonomia aí financiou pelo Catarse mas aí a gente tem a Carol Ito publicando pelo Piauí tem alguns casos de veículos que se interessaram pra valer pelo formato e o fato de haver mais pessoas trabalhando com isso hoje no Brasil e pro mais tempo porque os projetos que eu mostrei pra você ali eles eram projetos que não duraram tanto tempo o pessoal se empolgou por uma época fez mas não teve muita longevidade e essas pessoas aqui são pessoas que começaram a trabalhar com tema na graduação por exemplo e meio que transformaram num projeto de vida pelo menos no início da carreira então eu acho que tá bem mais organizado o fato de haver uma revista como a Badaró também já é um sintoma de que a coisa tá um sintoma bom de que tá melhorando a saúde e eu acho claro falta veículos especializados falta alguma coisa mas também não muda muito em outros lugares do mundo onde tem veículos mais consolidados é na França porque lá já se tem uma cultura de leitura de quadrinhos pra qualquer idade da vida adultos também leem quadrinhos pra se informar e aqui a gente ainda tem muita essa mentalidade de quadrinho uma leitura até uma certa idade depois você para é um assunto que a gente conhece nem vale a pena entrar nisso quadrinho é uma coisa incrível dá pra ler sempre mas essa coisa de uma vez em quadrinhos às vezes barra nisso mas tem como entrar eu tentei mostrar aqui alguns exemplos de veículos que querem publicar mas às vezes não sabem por onde começar as reportagens que eu fiz aqui na Alemanha foram por projetos geralmente oficinas as que estão no livro mas por exemplo eu fiz duas pra esse portal Cartoon Movement que era um portal de reportagem em quadrinhos hoje em dia não é mais de reportagem em quadrinhos e eu tentei mostrar que surgem veículos novos a cada momento é difícil você coloca isso num livro e aí no ano seguinte já o Denib por exemplo que eu comecei a escrever sobre ele fechou esse ano aí eu publico o livro a coisa não existe mais mas eu acho que é possível achar esses espaços justamente porque o formato está sendo muito divulgado há um interesse muito grande de pessoas que façam isso e eu acho que o jornalismo agora está alguns veículos estão bem menos conservadores do que era quando eu comecei a trabalhar com um tema que sempre vinha mas jornaliza em quadrinhos se não é jornalismo hoje não parece que de uma hora pra outra as pessoas acham interessante e fazem mas aí não sabem como fazer eu acho também que às vezes os critérios jornalísticos desaparecem quando estão falando sobre jornalismo em quadrinhos parece que não que não é mais uma obra de jornalismo daí o pessoal meio que faz de qualquer jeito parece assim falando dos veículos de imprensa não é um trabalho de pauta não é um trabalho profissional com jornalismo como seria se fosse um outro formato e muitas vezes recomendado que é aquilo que a gente estava conversando de às vezes não ter esse diálogo entre o texto e a imagem ou estar muito distanciado também eu já tive algumas ofertas assim há muito tempo até de vamos fazer essa reportagem vamos transformar em quadrinhos aí o meu trabalho é meio também didático não dá pra fazer mas aí você vai estar subutilizando o potencial da linguagem de quadrinhos porque você não chama alguém pra fazer pra ir pra rua pra fazer alguma coisa agora pegar uma reportagem em prosa que foi escrita em texto e qual é o sentido de adaptar pra quadrinhos sabe e eu acho que essa é a questão que tem eu não tenho uma resposta pronta mas a minha resposta é o livro da minha tese e esse é o segundo livro também mas eu acho que é esse tipo de questionamento que tem que ser feito e aí a gente tem trabalhos ótimos hoje em dia trabalhos muito legais dessa nova geração que tá trabalhando com reportagem em quadrinhos eu acho que tem mais a ver pra mim de um pouco padronizar esse discurso sobre o que é o jornalismo em quadrinhos sabe pra que a gente não venda também uma imagem de algo feito de uma maneira leviana sabe que é divertido que é legal ficar em quadrinhos né e por sorte eu também não sou não sou só eu né pensando sobre isso aqui uma das duplas desenhadas aqui é o Luiz Fernando e a Amanda Ribeiro né eles fizeram aquele livro sobre a epidemia de covid né os profissionais de saúde mas o outro também que era sobre a polícia polícia militar né de violência a questão da violência que eu achei muito bem feito porque eles pegaram até um personagem que é muito mostrar de uma maneira muito negativa mas humanizaram foram entender como que é para os policiais militares né pra gente tipo o jornalismo é isso proporcionar uma certa empatia que a gente possa colocar no lugar do outro né e eles também levaram o jornalismo em quadrinhos para os veículos que eles trabalham né ou trabalharam fazendo até checagem de fatos através da linguagem visual que eu achei muito legal e o Luiz Fernando especialmente o Luiz Fernando Menezes ele fez uma dissertação de mestrado que é sobre esse tema do jornalismo em quadrinhos enquanto área e não como gênero né que é discutindo assim o que que muda e tem uma proposta sobre sobre títulos os gêneros do jornalismo em quadrinhos né e eu acho um viés muito legal também assim de tentar entender como os gêneros jornalísticos tradicionais são modificados de alguma forma pelo uso de quadrinhos né isso eu acho muito legal isso pra mim é o que tem que ser feito assim achei muito interessante é algo que eu que eu acho que a gente tem que pensar mesmo né o jornalismo em quadrinhos não como uma coisa só porque já tem muito pano pra manga hoje em dia né você falou uma coisa que eu acho muito interessante Augusto que jornalismo é isso a gente criar empatia também né pelos personagens que a gente tá tratando dentro do texto jornalístico ou dentro do quadrinho né jornalístico e eu vejo que isso é algo que vem se perdendo com as linguagens que a gente usa cada vez mais pra falar sobre jornalismo né porque a gente pelo menos no jornalismo comercial tem muito esse apelo da exploração da imagem né e não da história então eu penso sobre isso e é uma pergunta também toda vez que eu penso sobre o jornalismo em quadrinhos e sobre ele enquanto método de se fazer jornalismo eu penso sobre essa crise da comunicação que a gente tá né faz uns anos enfrentando e que o jornalismo enfrenta também essa crise sobre o próprio consumo do jornalismo sobre as fake news e tudo que a gente tá né enquanto jornalista enfrentando todos os dias que influencia diretamente na forma que a gente tem que contar as nossas histórias né então eu penso que a dinâmica do quadrinho pode mudar né principalmente disso de poder trazer essa proximidade também com as pessoas que estão produzindo né você tá vendo literalmente a ótica da pessoa que tá produzindo aquele trabalho né bem na sua cara ali então eu queria que você dissertasse um pouco pra gente mais sobre isso sobre o fazer jornalístico e como o jornalismo em quadrinhos pode contribuir né com esse fazer jornalístico e talvez porque não ser uma possível solução uma das possíveis soluções pra essa crise de comunicação que a gente tá vivendo aí já tem uns anos é o Aristides Dutra que é um pesquisador também de jornalismo em quadrinhos né do Rio de Janeiro ele já falava há muito tempo assim ele fez uma dissertação em 2003 né de mestrado sobre o tema já há 20 anos e ele sempre defendeu que não existe outro jornalismo em quadrinhos existem os jornalismos em quadrinhos inclusive que é uma coisa que ele não quer dizer mas que é possível jornalismo de fofoca em quadrinhos jornalismo de celebridade porque o jornalismo que a gente conhece é amplo sabe não é porque agora em quadrinhos que vai ter que ser a gente vai ter que dizer não vai ter que ser assim 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 não é possível fazer muitas coisas nessa linguagem o que eu acho assim pra mim eu desde a época da faculdade eu me interessei por novas formas narrativas assim que eu acho que é uma tentativa de provocar uma certa imersão de leitura a partir de quebras estéticas assim sabe você para pra ver um formato diferente e aí você vai absorver aquilo ali de uma maneira diferente assim o pessoal fala muito da teoria dos quadros dos enquadramentos assim por exemplo você vê uma uma foto num jornal envolto em um monte de coisa num jornal que no dia seguinte já está velho e essa mesma foto você vai numa exposição é na retrospectiva da foto jornalista que fez essa foto aí você está a foto impressa grande num quadro é a mesma coisa mas o contexto dela faz você absorver diferente você vai parar diante da foto numa exposição você vai ter uma experiência estética com a foto que provavelmente com o jornal você não teria sabe então quando você tem um tema que exige esse tratamento eu acho que é importante pensar nessa questão de proporcionar uma experiência estética a partir desse trabalho essa experiência estética pode ser um texto muito bem escrito como alguns dos textos mais lindos que a gente já leu de reportagens né alguns de Eliane por exemplo que você para você realmente você sai daquele universo das coisas cotidianas para entrar em algo mais denso e eu acho que o quadrinho pode ser útil que a pessoa pare eu vou fazer uma coisa diferente agora dentro dessa dinâmica que a gente tem de nosso foco totalmente distribuído por mil coisas que a gente faz de repente a gente oferta uma coisa que a pessoa vai parar e ler e vai se concentrar sabe e aí eu acho que isso é uma maneira a minha resposta para essa questão que você falou da crise da comunicação eu acho que é a maneira de dependendo de alguns temas o tema tem que valer a pena não adianta pegar qualquer tema e fazer assim mas se você faz a pessoa realmente se concentrar naquilo ali em função do formato isso pode ser feito através dos quadrinhos mas pode ser feito também através de outras linguagens eu acho que tem a ver muito com tirar o melhor do que o quadrinho tem a oferecer e também reconhecer que em alguns casos ou alguns momentos da narrativa o quadrinho não vai ser a melhor opção mas eu acho que o trabalho todo para mim é de tornar essas coisas mais conscientes que às vezes estão meio sendo feitas sem querer eu acho que o resultado chega lá mas não é muito pensado eu acho que é mais legal se a pessoa pensa assim estou fazendo uma reportagem de quadrinhos agora porque eu quero que a pessoa pare e leia isso como que eu provoco esse tipo de sensação de imersão eu acho que quadrinhos sim é uma alternativa para essa crise mas não só quadrinhos eu acho que é para essa visão mais humanista eu acho que se for para pensar em fato como você falou vamos deixar o fato para casos de denúncia ser objetivos para esse tipo de coisa de denúncia dessas aqui em Porto que está acontecendo de empresas de empreiteiras que estão fazendo as leis serem mudadas para implementar projetos sem plano ambiental sabe coisas assim isso daí tem que ser denunciado tem que ser tratado como fato mesmo e mostrado só que aí que está os veículos tradicionais porque também dependem muito financeiramente dessas publicidades aí nesses temas são cheios de dedos ah não isso aí não dá para saber muito bem então enfim para mim o meu trabalho como jornalista também independentemente se é em quadrinhos ou se é em pros ele tem a ver com com temas sociais são temas que me interessam mais sabe porque eu acho eu acho que é o que que é a contribuição que a gente pode dar não faz sentido o que eu vou ficar fazendo jornalismo sobre pessoas famosas eu não entendo isso sabe é um mundo decadente em vários aspectos e aí eu acho que para mim um quadrinho serve para eu para eu conseguir entrar nesses temas assim da maneira que eu gosto da reportagem assim que é a coisa que eu mais gosto do jornalismo eu acho que isso enfim para mim é a questão do lado social do aspecto social do jornalismo é tão importante que até o Joe Sacco fala isso nesse famoso prefácio que eu já citei várias vezes eu acho que é do livro de reportagens mas não me lembro exatamente agora que ele diz assim o jornalismo tende o jornalismo tradicional tende a colocar na balança tende a dizer que você tem que você está fazendo uma denúncia você tem que entrevistar a pessoa a instituição por trás disso o nome do equilíbrio mas ele diz assim geralmente esse equilíbrio do jornalismo é uma pessoa que está fazendo a denúncia totalmente debilitada totalmente fragilizada e uma instituição com toda uma equipe de trabalho de mídia por trás isso é equilíbrio sabe será que o equilíbrio não é dar a voz o lado mais fraco sabe tentar botar um pouco mais de equilíbrio no contexto todo como um todo então eu acho que é um pouco por aí para mim o meu interesse é isso trabalhar com temas que possam acrescentar algo porque senão eu também poderia estar fazendo jornalismo em quadrinhos sobre outros temas mais celebridade pode ser uma ideia mas o momento não interessa muito na Badaró a gente tem esse mesmo ponto de vista e eu acho que o jornalismo em quadrinhos enquanto área a matéria em quadrinhos a notícia em quadrinhos a entrevista em quadrinhos para tratar de temas sociais é muito oportuno porque muitas vezes a gente está abordando temas que a gente não tem nem referência visual são questões que as pessoas não vão não vão lá na comunidade indígena saber o que aconteceu saber a história dessas pessoas fazer elas contarem essa história de alguma forma que a gente possa tornar visual as pessoas não vão muitas vezes nem tirar foto ou vão tirar uma foto você vai ver a foto vai estar posicionada eles atrás do cordão da polícia e o conflito acontecendo lá do outro lado então tem muito a ver com esses dois lados que a gente é ensinado a abordar o tempo inteiro perguntar o outro lado da história sendo que esse outro lado da história tem todo esse aparato não precisa já tem a voz é o jornalismo tem tudo a ver com isso o jornalismo social feito no jornalismo em quadrinhos ele possibilita que você consiga apresentar visualmente algo que muitas vezes não tem espaço na mídia tradicional para ser abordado tem outro aspecto que isso que tu falou me lembrou de um caso específico de um desenho esse italiano chamado Igort que ele foi para a Ucrânia e isso antes da guerra faz uns anos já mas ele foi lá fazer entrevistas daí ele entrevistou ele encontrou um cara chama A Vida Miserável num mercado de uma cidade lá e aí ele começa a contar a história da vida do cara e esse cara mesmo durante a narrativa dele assim que não é nada excepcional é meio aquela ideia da história vista de baixo não a pessoa que viu grandes coisas mas ele tinha nitidamente a visão de que a vida dele não tinha tido nenhuma utilidade a vida dele a existência dele e aí esse quadrinista italiano vai lá faz uma história em quadrinhos sobre esse cara e de repente a vida dele é uma história em quadrinhos em um livro sabe eu acho isso assim poderoso você está não só dando visibilidade literalmente para a pessoa como você está dando sentido para aquela pessoa então tem um aspecto que eu acho que o jornalismo mais humanizado pode contribuir que é conscientemente pensar assim como que eu posso estar mostrando para essa pessoa que a vida dela é impressionante que ela tem coisas a saber isso pode ser que tem quadrinhos ou não mas quadrinhos geralmente facilita a Liane Brum fala muito no livro dela A Vida Que Ninguém Vê que é isso todo mundo tem uma história incrível para contar e às vezes as pessoas não sabem que essa história é incrível então você ir lá e tentar descobrir por trás e aí você retrata o caso desse italiano para mim é semelhante ao caso da reportagem que eu fiz com o Bruno sobre um morador de rua é uma pessoa que vive só que não tem a chance de contar sobre a sua vida e você vai lá e conta e conta de uma maneira equilibrada você demonstra sentido você demonstra que há interesse nessa vida dessa pessoa eu acho isso muito legal eu lembro que para mim a chavezinha ligou quando logo depois de formado eu participava num programa de UAB TV com jornalistas jovens em diferentes lugares do país era um propósito bem legal que era justamente descentralizar e a gente queria fazer uma reportagem sobre o lado B do esporte aí eu fui era sem formada eu fui todo dia até o estado de Beira Rio para tentar entrevistar um jogador muito famoso três, quatro dias fui lá e aí atravessava a cidade para ir lá um dia eu quase me joguei na frente do carro para o cara falar e aí a gente marcou uma entrevista um dia que ele foi me dar a entrevista ele falou comigo três, quatro minutos aquele tipo de entrevista que dá na saída do campo de futebol e ele não queria falar sobre o lado B do esporte a questão era o jogador que foi jogar na França como o jogador vai jogar na França essa diferente adaptação eu queria entender isso e ele não falou curiosamente anos depois esse jogador acabou a carreira foi diagnosticado com depressão era interessante muitos anos depois mas na época eu me lembro que eu saí dessa entrevista muito decepcionado sem quase sentido quatro dias vindo aqui para pegar uma entrevista que não significou nada do cara e aí no dia seguinte eu tinha uma entrevista num jornal Boca de Rua aqui de Porto Alegre eu entrevistei um indígena Caigang que também tinha AIDS que era homossexual tinha tipo histórias múltiplas de exclusão e enquanto eu estava entrevistando ele eu parei mais de uma hora para fazer a entrevista também era para esse mesmo programa com uma câmera de web e ele se emocionou um monte na entrevista porque alguém parou para escutar ele eu não sei eu quero fazer isso me molhei todo dia estava chovendo uma chuva para chegar lá mas isso foi uma entrevista que fez sentido para mim e não do jogador de futebol que não quer nem falar sobre o que de fato poderia estar acontecendo eu gosto de falar sobre jornalismo em quadrinhos como eu falei no início também com gente que conhece também que também tem essa paixão pelo jornalismo também pela questão da reportagem tudo idealizado a gente sabe o jornalismo não é tudo isso na prática mas que pode poderia ser é muito legal falar sobre isso conversar sobre isso agradeço você Augusto e eu acho que dá para eu fazer a última pergunta só para a gente fechar o nosso assunto o que você acha que uma pessoa precisa gostar ler saber ou conhecer para fazer jornalismo em quadrinhos em toda a sua amplitude eu acho eu recomendaria em primeiro lugar a obra do Joe Sacco por causa disso porque ele geralmente também fala em entrevistas ou nos prefácios ele discorre muito sobre o processo de fazer no Brasil saiu a edição especial de Palestina por exemplo em que tem todo um relato dos bastidores que é muito legal ele era um jornalista jovem ele foi fazer esse trabalho sem grana nenhuma fotos ou fotos comparando o desenho final e a foto aquilo ali eu uso muito na minha tese porque é um material que mostra como se faz também e ele tem uma edição especial também do livro que ele fez na Bósnia esse não saiu no Brasil até onde eu sei e ali também de novo ele tem um retrato dos bastidores aquilo ali eu li com muita alegria porque tu vê ele era um coitado ele era um jornalista não sabia o que fazer da vida dele hoje em dia ele é uma pessoa muito conhecida mas ele tinha um propósito e as histórias que ele encontrou eu acho isso fascinante nesse livro reportagens que eu falei também tem as histórias curtas depois de cada reportagem curta tem uma história sobre o surgimento daquele trabalho e quase sempre é um relato de problemas de fracasso de uma pauta que não deu certo que eu acho muito mais legal no jornalismo então eu parto disso acho que eu posso indicar também o meu livro porque eu acho que reúne de uma maneira mais sucinta esses processos de fazer uma reportagem com a menina o tipo de dificuldade que pode acontecer e como resolver e eu acho que de uma maneira geral se aproximar muito dos quadrinhos até especialmente como linguagem se você quer trabalhar com jornalismo em quadrinhos conheça quadrinhos leia quadrinhos não importa que seja ficção ou não ficção mas veja tudo que é possível fazer a quantidade de recursos criativos que a linguagem oferece e especialmente se for fazer jornalismo em quadrinhos ler muito sobre jornalismo também para entender o que é esse jornalismo porque não pode ser banalizado uma atividade tão importante para a sociedade ela não pode ser feita de uma maneira banal e superficial seria a minha sugestão e aí o Joe Isacco vem nesse sentido que ele traz as duas coisas na lei de refletir sobre a linguagem dos quadrinhos ele reflete sobre jornalismo também por isso é para mim uma grande inspiração a obra dele perfeito obrigada viu Augusto pelo seu tempo por compartilhar tanto agradecer realmente em nome do NUPEC a entrevista que você está dando para a gente informar que ela vai ficar disponível completa e também em cortes no nosso canal do Youtube foi uma honra ter você com a gente espero que a gente possa contar com você em outros eventos entrevistas e afins e que essa parceria seja duradoura muito obrigada mesmo viu então Mara obrigado você obrigado